Ai, meu Deus. Nossa, hoje eu acordei muito tarde. Já tá quase escurecendo e minha irmã também ainda tá dormindo. Acorda, irmã! Bora, levanta! Ai, graças a Deus. Ai, que solto que eu tô. A gente acordou muito tarde. Verdade. Meu Deus, gente, tem que descer tomar café, porque hoje, se eu não me engano, a mãe mandou a gente ir lá na dona Cida pegar uns negócios pra ela. Sério? Não sei também. Tá, vamos lá descer tomar um cafezinho. Tá bom, vamos rápido, que eu já vou filmando aqui o meu dia a dia nos stories. Ai, meu pai. Eu, hein, hoje em dia, esses últimos tempos, tá aparecendo umas notícias meio estranhas na internet, mas tá bom. Tipo o quê? Eu não tô muito ligado nessas coisas, porque eu não uso muito o meu celular, cê sabe. Ah, tipo, tem, é assim, eu sei que deve ser zoeira, né, irmão, mas tipo, no TikTok, é, tem um carinha que ele, ele disse que preveu, né, que mês, na verdade, é, quando eu assisti, era, ele tava falando mês que vem, né. Mas, no caso, esse mês, que um negócio ia cair na terra, alguma coisa assim. Credo? É, mas tipo, eu acho que é mídia. Mas eu não acredito muito nessas coisas, não. Muita coisa na internet é mentira, né. É, sim, é verdade. Eu também não, ele também não, não pode ser vidente, né. É, eu não acredito que existe isso, né, mas... É, sim, mas eu acho que deve ser zoeira. Mas, né, se, tipo, algum cientista falar, daí eu acredito, porque eles estudam o espaço, né. É, exato, mas eu espero que não seja verdade mesmo. É, eu também não. Mas, ok, eu vou lá assistir uma TV agora. Tá bom, também vou. Vamos assistir o quê? Jornal? É, pode ser, né, depois... Ah, depois do jornal passa aquela série que a gente gosta. Então põe, já põe. Tá, deixa eu colocar aqui... Nossa, esse programa tá cada vez mais chato, né. Sim, concordo. Aê! Novidade de Brookhaven. Ahn... Ai, meu Deus. Um míssil estava em direção até... Quê? O quê? Um míssil? Quem é que jogou isso? Vindo em direção a Brookhaven? Mas, meu Deus, quem que jogou isso? Ai, eu não sei, deve ter sido os alienígenas. Deve ser, porque... Sempre soube que era eles. Eles que estavam por trás disso. É. Já quero ver as notícias. Mas... Todo mundo morrer! O mundo tá acabando e você postou no story, sua louca? Tá, a gente tem que ir pro abrigo, né? Não adianta ficar aqui, senhora. Oi, meus amores! Como eu disse pra vocês, vamos todo mundo morrer! Meu Deus, não acredito que você tá postando story no meio de um míssil que tá vindo pra Brookhaven. Mas antes, gente... Como eu não posso morrer sem o Neymar ter me respondido? Eu mandei três directs pra ele, eu sou muito fã dele. Vamos pra abrigo logo, garota? Vem fazer sua mala? Espera! Bom, seguimores, agora eu estou indo curtir uma praia com meu irmão. Que praia, o quê? Gente, tá caindo um míssil aqui na cidade, essa louca aí tá achando que nós tá indo de férias, né? Mas é mesmo, vamos ir de férias pro cemitério. É, umas férias eternas e afins. Umas férias... Pega sua mala aí logo, vai! Tô indo, chato! Ai, tá bom, vamos pro abrigo logo. Não posso nem gravar uns stories, sabe? Não, não pode. Oi, segui por... E a gente vai ter que ir a pé, porque nem carro a gente tem, você sabe, né? Vamos todo mundo morrer! Vamos todo mundo morrer! Ai, crudé! Ai, corre logo, corre logo, que é um negócio sério e a gente fica aqui dando risada, né? É verdade, realmente. Eita, o barulho da sirene! Credo! Rápido! Ai, agora deu medo, vambora! Nossa, olha toda a gente correndo lá, véi! Meu Deus, vambora! Vamos pro outro lado! Vamos embora! A gente tem que ir rápido! Aqui, 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 é o esconderijo que a mãe deixou pra gente. Tá, mas a gente tem que pegar o negócio nascida, lembra? Ai, deixa isso pra lá! Nossa, doido! Vai, ó, entra aqui rápido! Calma, eu tô indo! Ai, meu Deus, deixa eu guardar minha mala aqui dentro desse coiso. Meu Deus, você tá ouvindo esse barulho? Meu Deus, a sirene tá tocando de novo. Acho que tá em alerta crítico, hein? Nossa, tá umas 10 sirene em cima da outra. Deixa eu dar uma olhada aqui nas câmeras, peraí. Eu também quero ver por cima. Eu vou subir lá em cima. Meu Deus, a cidade tá vazia! Tô em cima! Não, volta aqui! Deixa eu ver... Ah! Meu Deus! Tá vazia a cidade! Só de eu olhar pro céu, meu olho já ardeu, não sei porquê. Tá descendo alguma coisa do céu? Eu não consigo ver pelas câmeras e eu tô com medo de sair lá fora. Eu vou sair lá fora, eu vou sair lá fora. Tá. Ai, meu Deus. Tomara que minha irmã fique bem. Pera, deixa eu ver o Instagram aqui e ver se estão postando... Meu Deus! O quê? Calma, eu não sei nem qual... Ai, gente, eu não tô achando, eu não tô achando, eu não tô achando... Calma, eu não tô vendo nada. Ah, você tá aqui, agora eu consigo te ver. Olha, tem uma amiga minha que ela mora num sítio. E ela tá vendo? Deixa eu ver. Olha no céu! E ela postou isso há 30 segundos. Meu Deus! É pra gente se abaixar, se preparar pro baque. Se preparar, viu? Porque eu... Se abaixa, se abaixa! Ai, meu Deus, se prepara! Tá, vai, rápido! Eu acho que é 3 segundos pra cair. Eu quero que isso seja rápido. 1, 2, 3! Ah! Ah! 2 mil anos depois. Meu Deus, irmã, já foi 3 horas. Será que tá tudo bem lá na superfície? Eu não sei! A luz já caiu daqui, eu não sei como que o PC ainda tá com luz, mas eu acho que é por causa do gerador, né? Sim, realmente. Mas a luz aqui de cima, ó, tá até estourada. Nossa Senhora! Credo, foi um baque muito forte. Sim, dá uma quentura. Vamos subir lá pra ver como é que tá. O negócio até quebrou aqui. Hein? Meu Deus! O negócio... A tampa do negócio até quebrou. É? Então... Vamos passar meio longe desse fogo, né? Meu Deus, o que é isso? Tá tudo queimado! Credo! Eu não quero. Passa com cuidado. Meu Deus! Socorro! Oi, meus seguidores! Meu Deus, não acredito que você tá fazendo stories no meio do apocalipse. Meus seguidores, vocês estão vivos? Se sim, responde com sim. Se não, responde com não. Ô! Jesus! Quer dizer, se não tiver vivo, vai estar vendo. É claro, né? Olha os moradores também, tá passando ali, ó. Meu Deus! É a Jordineia! É a Cida! É a Cida correndo! Ô, Cida, peraí, doida! Nossa mãe precisou ir com medo! A Cida foi embora. A Cida tá aí. Vem pra cá, doida! A Jordineia não mudou as pernas delas. Continua longa e fina como sempre. Pois é. Mas é, cada um tem seu jeito, né? É verdade. Meu Deus, a creche! A radiação tá daquele jeito. E olha que eu convivo com você do todo mundo. Pois é, né? Meu Deus, olha isso. Uma radiação bem vegana. Será que modificou as pessoas? Não sei. Bom, pelo que eu tô vendo... Mano, a piscina secou, tá tudo pegando fogo. Vamos ver, ver se tem alguém... Meu Deus! Ah! Que isso? Tem pessoa gigante! São aliens! Senhor, deu mutação na menina aqui, ó. De ficar grande! Ah, outra! Deformou até a cabeça da bichinha. Que isso? Eu tô com medo! Jesus amado! Ó, cheio de arma aqui. Acho que o exército já chegou, né? Que isso? Tá vendo que tá cheio de arma? Onde você tá? Tô aqui no centro, ó. Mas não dá pra pegar nenhum. Ai, que ódio. É verdade. O que a gente faz agora? Cabado! É verdade. Eu não sei. Eu não vou pegar nenhuma, nem se usar essas coisas. É verdade, eu também não. Ai, vai que a gente... Gente, a menina modificou até o cérebro dela, coitada. Olha aqui a polícia! Tô com medo de ficar grande. Os carros tudo queimados, tá tudo pegando fogo. Tô com medo de ficar grande. Hã? Tô com medo de ficar grande. Eu também, eu não sei como que fica grande, nem quero saber. É, eu também não sei, mas eu também espero que não. Ai, credo. Deus que me livre. É, realmente. Eu vou... Ai, o que a gente faz agora? A gente fica no abrigo? Acho que é legal a gente ficar por aqui mesmo, né? Que bom que tá todo mundo aqui. É, o povo tá meio estranho, mas ok, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os picos de radiação, porque pode... Vai que a gente vira um gigante também. Sim, é mesmo. Tem razão. Deus que me livre. Meu Deus, meu Deus. Meu pai do céu, a gente virou gigante. Só foi falar, viu? Mano. Ô, boca abençoada. Ó o jeito que eu tô andando, misericórdia. Uma maluca. O que que aconteceu aqui? Que isso? Você tá mais alto que eu e a gente tá andando com um baleano. É, eu tô andando estranho também. Olha, a festa de aniversário. Tem algum tipo de problema e parece que eu tomei assim. Mano, esse burquê tá muito louco. É melhor a gente voltar pro abrigo, né? Vamos lá. Stories! Eu tô grande, gente. Ah, não. Realizei meu sonho. Os stories no apocalipse. Então, baixinho a serelé. Olha, dá pra até ver a tubulação da polícia. Não precisa nem... Ah, eu quero... Uau! Eita! Meu Deus, que incrível! Não tem que ser gigante, não é tão ruim, não. É, realmente. Mas eu prefiro ser pequeno pra entrar no abrigo, né? Porque daqui a pouco o povo vai roubar nosso lugar. Como que a gente vai entrar? É, e agora? Como que a gente vai voltar pro nosso abrigo? É, gente, é pequeno. Ferrou. Tá chegando a notificação no meu celular, meu irmão. Ai, meu Deus. Será que tem alguém vivo? Calma. Vê. Pera, é a minha amiga falando que... Meu Deus! O quê? Ela tá falando que vai começar o próximo nível de radiação. Ai, meu Deus. O que será que é? Agora a gente vai ficar nanico? Calma. Vai vir o dobro? O quê? Hã? Ainda tem mais? Meu Deus. A gente tem que voltar pro abrigo. Meu Deus. Mano, como que a gente vai entrar no abrigo agora com esse tamanho? Ela falou que é pra gente procurar um lugar bem seguro, porque o negócio dessa vez vai ser feio. Ai, meu pai, e agora? Eu não consegui entrar, meu Deus. Ai, que ódio. Ser grande é ruim sim, tá? Né? Ai, e agora? E agora? O que a gente faz? Vamos ter que dormir dentro da piscina, né? Ah, sim, é verdade. Mas aqui não é nada seguro. Sim, eu queria ter algum lugar de ver. Ai, meu Deus. Né? Só se for na montanha, né? É verdade. Mas até a gente chegar lá com esse tamanho, a gente já tá andando lerdo. Sim, nossa. Ai, meu Deus. Mas na montanha, pelo menos, dá pra gente se esconder. É. Ai, meu pai. Será que a gente vai lá, então? Sim, pode ser. Tá, então vamos. Ai, meu Deus, hambúrguer. É pra trás, ó. É pra cá. Tá. A gente tem que ser o mais rápido possível. Nossa, desse jeito não tem como. Né? A gente não vai chegar nunca. Sim. Será que tem algum jeito de ficar menor? Acho que não, hein? Calma, deixa eu ver. Olha, eu lembro que eu fiquei grande já aqui. É, que a gente veio pra praça e ficou grande. Sim, é verdade. Calma, deixa eu me concentrar. Eu podia falar que a gente ia beber água da fonte, mas nem água tem, infelizmente. É verdade. Olha! Tá diminuindo? Eu não tô diminuindo. Minha mãe precisa comprar as calcinhas. Cida, socorro. Ai, pelo menos a Cida fica aqui com a gente, né? A gente sabe que ela não morreu. Ai, diminui logo. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá demorando muito pra diminuir. Coitada da nossa mãe. Né? A nossa mãe deve estar lá em Maldivas, sem apocalipse. É verdade. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu já acolhei ele do lado. Coitada. Essa é a Claudete. Ela quer saber como que fica grande. Nem eu sei, moça. Eu não sei. É muita radiação no meu corpo, daí eu fiquei assim. Ai, meu Deus. Não sei nem o que fazer. Dois mil anos depois. Irmã, acho que deu alguma coisa errada. Deixa eu ver. A gente tá miúdos. A gente tá mais pequeno que o normal. E até meu boné tá flutuando. Do quê, né? A gente ficar enorme. Ai, verdade. Vamos logo pra abrigo, antes que venha a segunda onda. Meu Deus, tô indo pra você. Tô indo pra abrigo. Cadê você? Aqui, irmã. Ai, eu não tô vendo. Atrás de você. Socorro. Ah, tá. Tô vendo. Vamos. Vamos. Se minha irmã é meio míope, mas tá tudo certo. É aqui o abrigo, não é? É pra cá. Ah, tá. Tá bom, tô indo. Corre. Socorro. É perto da piscina. Ai, meu Deus. O que a gente foi fazer? Socorro. Isso que dá, né? Cai um míssel nuclear aqui na cidade de Brookhaven. Ai, passei dentro do fogo. Misericórdia. Ai, tô descendo o abrigo. Vem logo. Calma, tô indo. Jesus amado. Tô até deslizando de tão pequeno. Tô também. E desci. Ufa. Tá, tô chegando. Ai, meu Deus. Agora... A minha irmã veio comigo. Agora tudo tá enorme. A Jabiraca. A Jabiraca tá vindo aqui? É. Ai, tá bom. Vamos tentar salvar ela, né? Não, seu retardado. E a Cida? Cadê a Cida? Ah, cheguei. A Cida não tá aqui, não. Vixe, acho que a Cida morreu, hein? Ou não, né? Não sei. Ai, mas é melhor a gente ficar esperando aqui, né? Vai que algum milagre acontece. Não podemos, né? Bombear, né? Isso, aham. Aqui tem comida, bomba, arma. Então dá pra sobreviver. Com certeza. Ai, meu Deus. Tchau, 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 tchau.